Acha o que houver, eu estou aqui Acha o que houver, espero por ti Cada momento é pior Volta depressa, por favor Há quanto tempo já esqueci Porque fiquei longe de ti Cada momento é pior Volta no vento, por favor Eu sei quem és, espero em mim Acha o que houver, espero por ti Acha o que há Oh, 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 oh Eu sei quem és Eu vi a chão Eu vi a chão